Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo a série nova aí, partida ranqueada, a galera tava pedindo aí partida ranqueada e vamos nessa, vamos ver aí o que a gente consegue fazer no partida ranqueada. Fazia muito tempo que eu não jogava ranqueada e... Faz muito tempo que eu não jogo na realidade e vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Consegue trazer um frag legal, sei lá. Caiu castelo, já vamos esmocar aqui já. Só tem dois lá, três. Vou rushar logo aqui, ver se não vem ninguém, ver se não vem ninguém aqui no... na rampa. Vem ninguém, já vou rushar esse negócio aqui. Aproveitar que os caras tão nascendo. Opa, um inativo. Dois. Deve ter mais. Opa, toma. Toma. Ah, meu Deus, cara. Nossa, eu acho que eu... mosquei, errei só tudo, mas peguei. Cadê? Eu vi o outro passando ali de trás. Pera aí. Tá aqui. Eita. Aí, errei. Eita. Ah, chupa, meninos. Primeiro os cinco kills logo. Levei os cinco pra começar. Vou deixar nada. Vamos fazer a mesma estratégia. Agora vamos esperar os caras rushar, né? Os caras dar a cara ali na... Vamos ver se eles vão dar a cara. Vão nada. Já viram que eu peguei os cinco? Tem nem perigo deles dar a cara aqui, ó. São bestas não. Meu time já caiu um. Caiu dois, caralho. O time não espera, cara. O time já sai rushando feito doido. Foda da ranqueada. É isso, ó. Os caras não esperam pra rushar um bomb junto. Não... Olha o carinha ali. Eita. Opa. Ah, onde essa bola passou, cara? Peguei. Peguei. É foda, mano. O time já morreu, cara. Ó. Aqui tem. Tá, eu já ouvi. Tem aqui subindo. Quer ver? Ó, falei. Morreu. Ah! Morri na granada, cara. Tava miado. Vou a rampa aqui a última vez. Ó, o time não matou nada, cara, ainda. Granada de fumaça. Já tô pegando frags inlegal aqui. Ele não vai dar cara na rampa, não. Vai desistir da rampa. Próximo ano vem mais rampa, não. Ó. O cara já tá bem aqui, ó. Ou é meio, ou tá ali na varandinha. Meio. Peguei. Tem outro no meio lá, ó. O cara tá trocando. A varandinha vai descer. Foda é pegar nas costas aqui, ó. Tem um ali vindo da casinha A. Ah, errei, cara. Errei, que merda. Dá pra tentar pegar a varada, se fosse a Barret. Será que vai na granadinha? Ali, eu vi o cara ali, nas costas. Impressão. Flash aqui, ó. Foi aqui ou foi no meio? Bora roxar B. Vou chamar, chamar ele pro B aqui. Vai, vai, roxando pro B. Foda é pegar a costa, mas só tem... Tem nós dois. Ele vai vir ali, né? Ó, falei. Tava só esperando, molecão. B, eu tô só a merda. 30 de HP. Vamos tentar roxar esse bombe aqui. Eu acho que um tava marcando o bombe A e esse aí tava marcando o B. Eu acho, né? Se ele estiver organizadinho, era pra C. Vamos plantar e tentar segurar. Não tem granada, não tem mais nada. Aqui é foda. Ah, o cara já tava aí, cara. Vacilei. Mouse aí, time. Mouse. O time não mata nada, cara. Olha, peguei 10 kills já. O time não pegou nada, cara. Vou roxar o A agora. Tirar a sniper que não adianta. Vou a última. Tentar a última vez aqui. Mas não tá vindo, cara. Foda de... Partida arrancada é isso. O meu time é muito desorganizado, inexperiente, sei lá. Ó, já tão se espalhando, ó. Partida arrancada, os caras tem que andar junto. Ó, matou um, enfim. Não acredito. Morreu. Caiu um. Ó, o cara aqui. Ah, meu Deus. Vacilei. Bora, time. Ganha esse round aí que dá pra ganhar. O cara tá bem aí, ó. Do lado do cara. Morreu. Os caras já jogam sem fone, sei lá. Aí, tá até marcando direitinho. Tá aí na esquerda dele, ó. Boa. Isso aí, cara. E eu tomando nas costas, tá na praça. O cara vai pegar nas costas? Não acredito. Ele teve essa noção. Duvido nada dele deixar o cara defusar. Ah, pegou. Aí. Aí, porra. Vamos ganhar essa merda. Vamos ruxar o A agora. Ruxar o A. Geral. Geral A agora. No seco. Vamos ver se o time vai ouvir, né? O ponto principal, cara, de partida ranqueada é as mensagens no rádio. Mensagem no rádio é importante pra caralho aí, né? Partida ranqueada. Ó, o cara tá bem. Tá porra. Eu vou plantar na frente, não. Porque vai que o cara me pega aí. Se os caras não tá dando cover de nada, não. Onde o cara já tá, mano? Meu Deus. O cara já tava bem aí. O cara tá doido. O cara tá lá do outro lado do mapa. Voltando agora. Boa. Pegou na praça. Tem um aqui. Tem um aqui. Aê. Isso aí, time. Isso aí, isso aí. Vamos ganhar essa porra. Vou insistir aqui na Alp, mas... Isso aí não. Granada de fumaça. O time deu uma melhorada, hein? Significativa. Não vem ninguém na praça. Olha. Deu uma cara meio... Aí, errei, cara. Aí, peguei. Tem outro. Tem outro lá, ó. Falei? Ele veio atirando lá de trás. E um ratarruxando aí. Varandinha. O cara, no lugar de pegar o C4 e vim, ó. Ih, morreu. Vou pegar esse aqui. Ah, vacilei, cara. O cara me acertou. Ó o cara, de crise aí, no lugar de pegar ele nas costas. Vai cavalando, apontando pro chão. Caralho, esse Alex aí. Eu vou te contar, viu? Moleque, é pra estar no Cadetsk. Não tem como não. Os caras que começou a jogar agora. Já tá querendo jogar ranqueada. Mas, meu Deus. Aí, acaba com o time. Olha o Cadetsk. Cadê do cara, mano? Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Só vai. Vamos ver aí a Café do governo. Vamos ver o que esse cara vai... Vai aprontar agora. Será que ele vai levar o round? Ou ele vai levar uma bala? Tá conferindo aí, pixel a pixel. Quer ver que ele vai olhar tudo e o cara vai matar ele? Tá demorando demais. Deu tempo o cara vai dar a volta no mapa todo, hein? Ah, falei. Falei o cara ali, ó. Meu Deus, cara. Esse time aqui, viu? Vou te contar. Tem que fazer highlight todo round pra ganhar. Tá doido? Granada de fumaça. Olha, cara. Ia pegar, mano. Passou, mano. Caralho, filho da mãe. Filha da mãe passou. Vou pegar tudo de encosta também. Manha bomba. Ah, travei ali. Dava pra ter peguei os dois, ó. Mosquei agora. Ah, não era pra ter dado essa rajada. Era pra ter esperado. Ah, caralho, não. Cagou. Puta merda. O cara jogou o chiclete de bosta em mim agora aqui. Tá doido, mano? Cagou legal agora. Mano no cu. Não vou nem falar nada. Dois miados vivos. Dois miados vivos. Vamos ver o que ele vai fazer. O cara tá do outro lado. Meu Deus, o cara tá na direita, cara. Doente que não joga nada e ainda diz errado pro cara. Manda o cara olhar pra esquerda. Meu Deus. Tem condição não, cara. Esse time aqui. Já tem que fazer a milagre pra ganhar aqui. Não. Rampa não vem ninguém. Uxa, essa rampa aqui. Vou dar um flechão aqui. Ver se não tem ninguém ali miradão. Oxi. Por causa do meu time, ela tá aqui, cara. Eita. 60, não. 100 joga, que é isso? Tem uma aqui na esquerda. Vou matar esse aqui. Peguei. A bomba se encontra na área B. Errei. Peguei. Ah, acertei no pé. Certeza, cara. Tá no bombe, hein? O cara tá atirando ali no bombe. Meu Deus, o cara nas costas. Falei que eu tinha acertado ele. O doente fica atirando, cara. Sei que o cara tava lá. Acho que nós vamos perder. Quer ver? Valeu, galera. Vou deixar essa partida ranqueada pra vocês verem a noção dos jogadores de partida ranqueada no Crossfire. Olha o doente aí, no lugar de ir pra... Não. Valeu, galera. Deixa o teu like aí. Tamo junto. Fui. Se você gostou, deixa o teu comentário aí pra eu trazer mais partidas ranqueadas, sei lá. Valeu.